Olá, Deus, os profetas, que têm entre estes dois mandamentos. Mateus, os juízes, que se recebem para a ordem. Também vamos estar cantando a nossa música tema, que se chama Perfeito Amor. Perfeito Amor 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 Porque os retos habitarão a terra e os íntegos permanecerão nela. Mas os íntegos serão afogados na terra e os antepostos serão delas e exterminados. Amém. Podem sentar. Nós vamos passar para um momento de comunicação. Irmão Cristiano. Continuamos. Vamos dar os avistos da semana. Os homens que estamos arrecadando a verba para a despertabilização de 2018 no valor de 10 reais. A ação social da igreja arrecada alimentos. O terceiro domingo do mês é em ênfase em inovações orando pelos colaboradores. Mais informações, Itália, Carmen e Catarina. Reunião de oração toda terça-feira a partir das 8 horas da manhã. Culto de estudo bíblico, quinta-feira às 19h30. Dia 17 do 6, reunião da diretoria às 18h. Dia 17 do 6 também, aniversário do Ministério de Casais às 19h. Dia 18 do 6, assembleia regular às 19h da manhã. No domingo à noite, às 18h, celebração, culto de celebração. E os avistos mensais. Dia 24 do 6, festa dos aniversariantes do segundo trimestre às 15h. A gente também, dia 24 do 6, vigília às 21h até as meia-noite. Dia 26 do 6, dia do missionário Batista. Somente. E acho que culto no HT. Culto vai ser na casa da Reunião e assim, vai ser na quinta-feira às 16h. Então, quinta-feira às 16h. Vai se encontrar aqui na igreja? É aqui perto. Então, tudo bem? Quinta-feira, só para lembrar, às 16h, porque é feriado, né? Então, é mais fácil esse horário. Nós temos os homens, tem uma leitura de uma mensagem para o pastor. O William vai estar lá. Hoje é dia do pastor. Então, os homens que são responsáveis pela programação, nós gostaríamos de fazer uma leitura para a proteção da igreja e também do pastor. Hoje é dia do pastor. E é nesta data. E esta data está no calendário. Mas, acima de tudo, está em nossos corações. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar. Conduzindo com amor, sabedoria e temor às suas obéias. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz. Nos concedendo um líder amado e comprometido com a obra de Deus. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o Senhor Deus esteve a seu lado, lhe apoiando, aprovando as suas obras e abençoando o seu ministério. Afinal, foi para isso que Ele me chamou. Ele conhece o seu coração, seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Ele não pode se deixar levar pelo desânimo nos momentos de dificuldades. Não deve buscar os próprios interesses. Não pode ter mágoa ou agir levado pela emoção. Deve amar a sua igreja, a obra de Deus e também o pecador. Um pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e para a sociedade. Por isso, nos alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente um pastor comprometido com a seara do Senhor. Um pastor que cuida, aconselha, ensina, ajuda. Que se relaciona bem com o ministério, reconhecendo que também precisa de seus auxiliares e do apoio e orações de cada membro e congregado. E certamente, por onde passou, deixou suas marcas de amor. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor, sabedoria em cada cargo que ocupou. Saiba que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé, de amor ao próximo, bem como o temor a Deus, vem sendo seguido por suas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isso, nesta data, o nosso desejo era de lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Mas Deus sabe todas as coisas e certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e carinho pelo pastor maravilhoso que o Senhor tem sido. Que Deus continue lhe abençoando ricamente o Senhor e a sua linda família que caminham ao seu lado. Parabéns, pastor. Deus recompense por tudo o que pode nos transmitir e pelo zelo com a sua santa obra. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos recetando o texto da projeção. Os irmãos não estão conseguindo projetar, mas assim como está lá na bênção que Deus fala para Abraão abençoar um pouco, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Então nós falaremos, o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. Vamos todos falar? Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. Deus abençoe. Pastor, a igreja pode ser assim. Nós estaremos continuando com o hino de dedicação e mesmo de oferta. Os irmãos estarão tocando e não sei que bem preparado, mas vai ser o momento. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. Enquanto nós estivermos cantando esse linho, os irmãos que vieram preparar com seus dízimos e oferta poderão estar fazendo neste momento. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. O Senhor lhe abençoe e lhe guarde, pastor Carlos. Amém. 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 Amém.